É o Davi aqui? Sim, ele está aqui Lucas? Sim É eu Davi, eu estou falando Eu pensei que era o Logan, você não enganou, ok Logan Logan, vamos lá, Logan Vamos lá Logan, vamos lá Você está bem? Você está dormindo? Você está dormindo? Deixa buscar Vamos lá Você está deixando meus arragar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado! Cuidado! Vamos, vamos! Se foram, já! Oh! Aqui, 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 aqui! Trai um medkid atrás de você! Olha! Pegue o medkid! Aqui deve, olha! Shhh! Por aqui deve, olha! Eu tô saindo? Aqui não sai não! Aqui não sai não! Aqui não sai não! Aqui não sai não! 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 Tem nada aqui! Onde tá indo? Tem uma volta, Natália! Tem nada aqui! 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 Tem nada! Tem nada aqui! Eu posso ir! É! Ah! Vamos! Vamos! Por que ele está tão longe? Onde está ele? Eu não sei Ah, eu acho Ah, eu acho Shhh Ah, eu acho que ele está tão longe Wait, ele está tão longe Eu vou parar Ok 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 Ele tem um bodyguard Olha o bodyguard É, um é mais Aqui Tem um bodyguard Tem um bodyguard Tem um bodyguard Um dos Um 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 Eu estou como louco Eu estou indo so fast Cuidado, cuidado louco Eu me tirei como louco, eu não sei mesmo Eu tenho que tranquilizar E já... Eu fui por cima da casa E eu me tirei e eu me tirei como três ou quatro vezes E eu disse, já está, já está débil Mas eu tinha aí Um... 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 Um...